Este caminhão Scania estava no trecho entre Vitorino e Renascença, na PR-280, quando o acidente aconteceu. Esta peça, que parece ser uma lona de freio de outro caminhão, estava na pista de rolamento. E um caminhão que viajava à frente, ao passar por cima, fez com que ela saltasse em direção ao parabrisa do caminhão que estava imediatamente atrás. A peça, infelizmente, atingiu exatamente o lugar do motorista, estourando o parabrisa e atingindo sua cabeça. Segundo testemunhas, ele ainda rodou por cerca de 20 metros até parar completamente, tombando no barranco e arrancando pedras enormes pelo caminho. A ocorrência foi atendida pelas equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão. Tenente Tavares relatou o quadro no local do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado via telefone de emergência, 193, para um acidente de trânsito próximo aqui à Renascença, na rodovia, envolvendo um tombamento de um caminhão. Ao chegarmos no local, já tinha equipe do SAMU atendendo essa vítima, que possivelmente foi atingida por uma peça de um veículo que passava. A vítima foi encaminhada para o hospital regional, fizemos aqui o isolamento para evitar novos acidentes.